A CIDADE NO BRASIL 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 O que você é o vento curado? Chega o chame, o mundo que se deixa morrer De revolucionar Chega o chame, o mundo que se deixa morrer Chega o vento curado? Chega o chame, o mundo que se deixa morrer Chega o chame, o mundo que se deixa morrer Chega o chame, o mundo que se deixa morrer A CIDADE NO BRASIL